Sempre muito emocionante, né, qualquer conceito que a gente faça é emocionante e esse muito especial, né. A gente fez a surpresa no Réveillon e que foi um sucesso. Então sempre quando a gente pega isso aqui de novo dá uma emoção muito forte. E é muito gostoso essa mistura, né. São quatro excelentes músicos aqui, a orquestra também, modéstia à parte, é excelente. Então dá uma liga muito forte, tá gostoso. Mesmo no ensaio a gente já sente uma emoção muito forte, né. A gente já sabe que vai ser um negócio bem emocionante, né. A oportunidade do Réveillon foi maravilhosa, né. E ficou aquela sensação de poder repetir isso pra fazer um lance tão diferente, tão bacana. É muito importante pra nós, importante pra cidade, importante pra todo mundo. A cultura, o lazer, o entretenimento é uma coisa muito importante. Quando você faz um entretenimento com uma qualidade legal, então é mais legal ainda. A população merece e acho que vai ser muito legal.